E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Amorandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer um unboxing dessa compra de pôsteres que eu fiz com o Paulo Júnior. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho que é sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo. Marcelo Amorandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu fiz essa compra de pôsteres com o Paulo Júnior, eu deixei o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Então vamos começar porque eu nem me lembro quais são os pôsteres que eu comprei, porque eu vou comprando e as coisas vão demorando um pouco para chegar. E a gente vai abrindo e vamos ter aquelas surpresas juntos. Então vamos lá, a primeira compra que eu fiz com ele. Eu não sei se são cartazes de cinema ou de vídeo e para mim tampouco faz diferença, porque eu gosto dos dois e os de vídeo estão ficando muito raros também. Então não tem problema sendo eles. Olha, ele já botou aqui na embalagem muito bem, bem embaladinho, que ele colocou esses plástico bolhas. Nem é plástico bolha, esses saquinhos. E vamos ver então aqui quais são os pôsteres. Eu nem quero espiar, eu quero abrir juntos assim com vocês. E a gente vai sentindo as emoções juntos. Vamos ver. Ele botou todos aqui bem enroladinhos. Pessoal, valeu Paulo pelo capricho. E vamos começar sim aleatoriamente os pôsteres. Pessoal, eles estão todos enrolados. Então desculpa porque eu estou abrindo. Eu quis fazer esse vídeo junto com vocês para a gente ter essas mesmas emoções juntos. Então não tem edição. Eu não deixei os pôsteres planos. Então vamos lá para o primeiro. Do filme nacional, De Pernas para o Ar 2. Pessoal, olha só, eu já tenho os dois filmes desses na minha coleção, dessa série. Nem a série dos dois filmes da coleção. Eu tenho os três, mas não foi lançado o terceiro ainda. De Pernas para o Ar 2. Muito bom o estado. Eu vou botar... Espera aí, eu vou fazer aqui diferente aqui. No improviso. Eu vou puxando. Que aí fica mais fácil aqui, pessoal. Ai, aqui. Meu produtor aqui, se puder me ajudar a esticar aqui. A esticar aqui o pôster do De Pernas para o Ar 2. Olha só que legal, pessoal. Com a Heloísa Pericê. E a Heloísa Pericê, não. Com a Ingrid Guimarães. Desculpa, Heloísa. Ingrid Guimarães. Do De Pernas para o Ar 2. O pôster de vídeo do filme, do lançamento do filme em DVD. E eu tenho, inclusive, em Blu-ray. E olha só, bastante filme nacional. Como você sabe, eu sou fã. Então, acho que, acredito que todos esses cartazes que você deve ter espiado aqui, são de filmes nacionais. E esse aqui, pessoal. Minha Mãe é Uma Peça. Do Paulo Gustavo. Olha só que legal esse cartaz. As fotos bem legais. Com o filme do Paulo Gustavo, com ele mesmo. Em Minha Mãe é Uma Peça. Muito legal. O pôster está, pessoal, novinho, novinho. Novamente, parabéns, Paulo Júnior, pela conservação dos cartazes, do envio. Tudo legal. Ele tem mais coisa. Deem uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. O próximo filme, claro, o próximo pôster é de filme de terror. Eu amo terror, vocês devem saber. Esse filme aqui, pessoal. O Grito 3. Olha só que legal a arte desse pôster. Como eu falei, a minha coleção que interessa, pelo menos na coleção de pôsters, é a beleza do cartaz. Eu achei interessante esse daqui. Ele é todo manchado aqui. Tem os riscos. O filme tem o título em vermelho. E é muito legal esse daqui do Grito, parte 3. Eu já tenho a trilogia dessa americana. Eu não cheguei a ver o original. E, encerrando, por último, mas não menos importante, da comédia nacional, Os Normais 2. Olha só que legal essa arte, com eles no sofá vermelho. Muito legal. Um bichinho preguiça ali. Com o Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres. Os Normais 2. São poucos pôsters. Eu sei, comprei só 4 pôsters, mas eu quis dividir com vocês, nesse vídeo, essa pequena compra com o nosso amigo Paulo Júnior. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui, à sua direita, faça a sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, compartilhe esse vídeo com os amigos, e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E, se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui, à sua direita, que tem muita coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho